O Max EPR vem com a finalidade de proporcionar ao usuário uma real economia que varia de 10 a 20% de economia, não apenas a economia, mas também o melhor funcionamento do motor do veículo. O Max EPR serve para economizar o combustível e, além de economizar o combustível, proporcionar ao usuário o melhor uso do veículo. Quer dizer, ele vai ter um aproveitamento melhor do motor. Um carro que é 1.0 ou 1.4, no momento em que você instala o Max EPR, você já sente de imediato uma melhor performance do motor. O carro fica mais disposto, principalmente nas subidas e nas retomadas de marcha. A instalação é bem simples. Cada linha de motor tem o seu padrão de instalação, mas como num todo, a instalação é rápida e simples. Ela é instalada na flauta do veículo. Normalmente você desconecta a mangueira de entrada de combustível da flauta e instala o Max EPR nessa entrada de combustível. E a parte traseira do Max EPR, você instala a mangueira original que antes foi desconectada da flauta do mesmo. E além da economia e da melhor performance do motor, o Max EPR também proporciona ao usuário um bem-estar ecológico. Por quê? Ele diminui a emissão de gases do CO2 em cerca de 20% a 30% de diminuição de CO2 na camada de atmosfera. Isso é T-Mall.